Pois é pessoal, o recomendável é vocês aplicarem o produto duas vezes ao dia 1ml na parte da manhã e 1ml na parte da noite E para quem não sabe, 1ml equivale a 6 borrifadas No meu caso, eu estava usando duas vezes ao dia durante o início do meu tratamento Mas atualmente eu estou usando apenas na parte da noite E aplicando apenas 4 borrifadas Duas do lado esquerdo e duas do lado direito E também eu costumo passar umas 4 horas antes de deitar Enfim, vocês vão aplicar o produto na área afetada E vão fazer movimentos circulares de baixo para cima Lentamente, massageando para espalhar o produto bem E isso vai favorecer a micro circulação Então vocês vão fazendo esse movimento circular Espalhando por toda a região que você deseja No meu caso, eu espalho em toda a barba Na área afetada e na área que já tem pelos Enfim, vocês vão ter que aplicar isso todo dia No caso de vocês, duas vezes ao dia Mas no meu caso, como eu deixei bem explícito Eu estou usando só na parte da noite e estou vendo o resultado Então após a aplicação, vocês lavem a mão E deixem o produto agir E deixem a próxima Certo aí